A receita de hoje do programa Alimente-se Bem é o creme de soja com casca de abacaxi. Os ingredientes são uma xícara de chá de soja em grão, casca de uma unidade de abacaxi, uma xícara de chá de açúcar, duas colheres de sopa de amido de milho, uma caixa de creme de leite, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de abacaxi, quatro colheres de sopa de açúcar, seis xícaras de chá de água filtrada. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? Uma xícara de chá de soja em grão, casca de uma unidade de abacaxi, seis xícaras de chá de água filtrada, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, duas colheres de sopa de amido de milho, uma caixa de creme de leite, uma xícara de chá de abacaxi, quatro colheres de sopa de açúcar. Afervente a soja por aproximadamente cinco minutos antes de levar para cozinhar. Você vai aferventar e desprezar essa água. Isso vai evitar que a sua soja fique com aquele sabor residual de ranço no final. Depois de aferventar a soja e desprezar a água, você vai levar para cozinhar a soja já aferventada, a casca do abacaxi, lembrando que nós devemos antes de descascar o abacaxi, lavar com o auxílio de uma escovinha específica para alimentos, e as seis xícaras de chá de água e vai deixar cozinhar até que a soja esteja macia e as cascas do abacaxi também. Bacoa no liquidificador, a soja cozida, a casca do abacaxi que também já está cozida e a água do cozimento. Coe a mistura do liquidificador. Nessa receita, nós vamos utilizar para o preparo do creme o líquido que está no recipiente, mas você também pode utilizar para outras preparações, como um bolo ou outra sobremesa, essa mistura que fica na peneira, esse resíduo. Leve ao fogo a mistura que já foi coada, o amido de milho, acrescente o açúcar e o leite. Misture até engrossar. Desligue o fogo, deixe a mistura esfriar e leve ao congelador por duas horas. Leve ao fogo o abacaxi, o açúcar e deixe caramelizar. No momento de servir, bata a mistura que ficou no congelador com o creme de leite. Decore com o abacaxi caramelizado. Essa é a receita pronta, rende oito porções. Essa é uma porção. A dica é que a soja traz vários benefícios para a nossa saúde. Bom apetite! E aí E aí E aí E aí